Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui pra você, dessa vez Foundation no canal. E vamos lá pra mais um vídeo, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Se estiverem gostando, obviamente, deixem o seu like. E se você é novo no canal, se inscreva nele. Temos vídeos aqui diariamente, inclusive Foundation, Astronair e por aí vai. Mas vamos continuar mais um episódio aqui pra vocês. Enquanto o feedback continuar sendo positivo, eu vou trazendo mais e mais gameplays de Foundation, ok? Vamos lá. Eu tava jogando um pouquinho off pra tentar desbloquear algumas áreas e pensei, poxa, a gente fez uma ponte aqui pra ligar até essa ilhazinha aqui, correto? Então, eu pensei, por que não fazer o nosso reino, tipo, onde vai ficar o poder, né, o clero todo aqui? A gente pode fazer... a galera do alto reino aqui, né, a gente pode fazer nessa área. Aí eu vou cercar isso tudo com muro, a gente faz uma ponte aqui, outra ponte aqui, faz um portão. Eu acho que essa ilha aqui vai ficar muito bacana pra isso, certo? Então, vamos lá. Eu vou continuar as nossas progressões. A felicidade caiu um pouco. E vamos entregar a nossa comida aqui da missão. É bom que eu ganho mais trabalho. Consequentemente, eu vou ter uma mansão senhorial aqui pra desbloquear. Temos uma nova mansão também. Temos... o que mais que é isso? Tesouraria? Cara, eu vou desbloquear tudo praticamente. Uou, foi praticamente tudo. Missão cumprida. Mansão senhorial. Olha, vamos dar uma olhada aqui que desbloqueou. Igreja rústica. A gente já tem uma aqui, né? Ok, deixa eu ver essa parte. Arbusto decorativo. Tem bastante tábua? Tem. Acho que eu vou fazer uma ponte daqui pra lá. Pra gente começar. Tem uma área pra coletar comida aqui também. Então vamos aproveitar uma cabana de coleta nessa região. Pera, aqui. Aê. Beleza. Vamos definir uma área de coleta. Extração aqui. Certo? Ok. Vamos limpar essa área. Oh, eles cortaram as árvores da igreja. Legal. Não tinha reparado nisso. Depois a gente vai utilizar umas árvores pra decoração também. Mas aí vai ficar do nosso jeito. Ok? Ok. Essa área aqui de madeira também tá sendo suficiente. Eu comecei a construir umas tendazinhas aqui pro mercado. Eu preciso liberar o tecido. E é o que a gente vai fazer também, ó. Como é que é a lógica? A gente vai produzir lã. Da lã eu levo pra cá. A gente vai produzir o tecido. Então eu tenho que colocar um aldeões pra tecer isso aí. Transformar isso em tecido. E do tecido a gente ainda tem que construir uma área que eles vão fazer a roupa, né? A alfaiataria. E eu vou precisar de pedra, se eu não me engano. Então eu vou precisar de cabana de maçom. Ok. Vamos lá. Eu vou ajudar quem agora? O que a gente precisa desbloquear? Talvez o plebeu ou o clero, né? Eu acho que o clero vai ser melhor. Então vamos ajudar o clero. Vamos liberar pão. Ok. Eu tenho que armazenar pão. Vou ter que mudar aqui a minha venda, né? Tô vendendo muito pão aqui. Vamos colocar... Comida... Comida... Beleza. Fecha, fecha. Aqui no mercado. Esse outro. A gente faz a mesma coisa e tira o pão. Eu acho que seria assim, né? Aqui a gente pode deixar o peixe. Não tem problema. E aqui tira o pão. Ok. A felicidade tá muito baixa. Muito baixa. 14 dias pra vender 5 pães. O que a gente vai conseguir, hein? O que vai conseguir? Precisava de mais uma fazenda, né? Comida tá sendo um probleminha aqui. Sinceramente. E olha que nem tá tão grande a cidade. Mas eu vou construir mais outra fazenda, vai. Fazenda de... Trigo. Pá, pã. Aqui assim pode ser. Ok. E a gente vai definir uma nova área de cultivo. Pode ser isso aqui, assim. Pra cá. Aê. Acho que aqui vai ficar legal, assim. Perfeito. Daqui a pouco isso deve começar a crescer, né? Já vai começar a produzir tecidos? Já. Já tá produzindo tecidos. Isso é bom. A gente vai poder começar a mexer com a maçonaria, né? Cadê? O maçom. Pra cá. Onde eu vou fazer isso aqui? E... Acho que aqui fica legal, hein? Acho que aqui fica legal. Ou pra cá, né? Aqui fica legal também. Pra mexer com o maçom. Cinco de tecido. Que eu acho que a gente tem. Só não tá no armazém, né? O que eu tenho que definir um local pro armazém. Tábua aqui já não... Não tô armazenando. Vamos aceitar. Tábua. Ah, eu posso colocar pra aceitar ou não? Interessante isso aqui. Pão. Dá pra vender? O pão tem que tá no... Armazém. Então eles tem que trazer o pão aqui. Aí eu venho e vendo pro clero, ó. Legal. Vendo não, né? Entrego. Vou pegar uma igreja rústica. Mais módulos. Isso aqui eu tenho que esperar o esplendor do clero aumentar pra mais de 20, né? Pra plebeu. E é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Ok. Vamos começar a pensar nessa área aqui, então? Deixa eu ver. Eu vou... Tem bastante tábua? Tem. Vamos montar uma ponte aqui? Uma ponte de madeira. Deixa eu fazer ela... Pra cá. Ok. 470. Meu Deus, é muita coisa. É muita tábua. Muita, muita tábua. Demais. Cabana do maçom já tá construída aqui. Tá rápido, hein? Tá bem rapidinho isso aqui. Só um tá bom. Espero que seja suficiente, né? Ok. Como tá isso aqui? O pessoal já tá vindo trabalhar nessa área? Já. Então vamos começar a construir alguns muros aqui. Vai. Tem um muro de pedra, cerca viva. Como que funciona isso aqui? Igreja rústica, ponte de madeira, torre de... Vamos ver isso aqui. Acho que vai ficar legal pra essa área. Tem tábua? Tem. Então vamos colocar isso pra cá. Ok. Topo de madeira. Torre de homenagem de madeira. Topo de madeira. Tem esse outro. Vamos ver se eu consigo colocar o topo aqui. Aê, agora foi. Esse B tá mais bonito, né? Ok. Porta. A porta é assim. Ok. A porta tem que ser desse lado. Temos uma porta B também. E a porta C. A porta C é mais simples. Ok. A gente pode colocar a porta só em um lado. Eu gostei da porta B. A B tem um teto. Isso. O teto fica legal. Portão de madeira. Será que isso aqui vai ficar legal assim? Boneco do reino. Bandeira decorativa. Então eu já sei o que que eu vou fazer. Vai colocar dois núcleos aqui. Assim. Mais outro núcleo pra cá. Beleza. Beleza. Você. É. Tem que ter uma distância. Eu não consigo aumentar essa distância aqui. A porta. Ok. Porta B aqui. Tá. Vamos. Vou distacionar isso aqui. Pra cá. Queria espelhar, né? Mas acho que não vai ter como espelhar, não. Vamos botar uma porta A aqui, então. Ah, pra cá. Porta A. Não. Núcleo. Aqui. Porta A. Caramba, o jogo tá bugado. Ele não quer deixar eu colocar aqui. Eu sei que vai ficar muito caro, mas... Aê. A porta C. É a porta C. Isso. Assim ficou legal. Boneco do reino. Aqui. Mais um outro. Ah, um portão de madeira. Assim. Bandeira decorativa. Assim. Vou iniciar a construção. Espero que fique legal. Esperamos que fique legal. E aí eu já vou poder comprar mais outro terreno aqui, ó. Um desses dois, né? Acho que eu vou fazer isso aqui. Se bem que eu poderia liberar esse aqui logo. Né? Pode ser uma opção. Mas ok. Cidade tá crescendo. A felicidade não tá lagrando as coisas. Mas... Ah, vamos colocar trabalhadores aqui. Boa. Tamo bem de comida, hein? Que bom. Tamo bem de comida. Definitivamente estamos bem. Vamos colocar os muros, então? Muro de... Madeira. Clique com a esquerda. Ativar a curva. Pronto. E aqui a gente faz mais um outro. E vamos procurar... Portões. Cerca, busto... Eu queria um portão. Ah... Como é que eu vou achar o portão aqui? Vamos lá. Madeira, cabana, encerraria, poço... Portão de madeira. Tá aqui. Ok. Desse jeito que eu quero. Ok. E aqui a gente termina o muro de madeira. Pã. Legal. Não sei se eu posso passar isso pelo oceano, né? Mas aqui eu vou fazer... É tipo uma entrada, né? Daqui eu vou fazer tudo de pedra. Vai ficar legal. E aqui vamos colocar umas áreas residenciais. Talvez uma igrejinha aqui. Também. Aqui o terreno não está muito valioso, não. Valoroso. Precisa colocar uma igreja, né? A gente vai dar uma olhada nisso também. Igreja Rusca, mansão senhorial. Bem na entrada, sim? Vamos ajudar o rei. Bom que a gente já tinha até isso, né? Foi rapidinho. Mansão senhorial. Porta. Aqui. Porta. Aqui. Porta. Pequena tesouraria. Assim. Beleza. Beleza. Torre. Beleza. Agora precisamos de um núcleo. Mais um outro. Uau. Deixa eu ver isso aqui assim. Não. Está feio, né? Essa parte aqui não vai precisar. Vamos tentar. Ok. Terminei a construção do nosso... Nossa própria mansão senhorial. Vai ser do lado de fora mesmo. Tem um lado interno que a gente vai resolver daqui a pouco. Ainda faltam algumas partes de tábua, né? Mas... Está fluindo. Está fluindo. Já tem boas áreas aqui para... Pessoas morarem. Que já estão vindo para cá. A densidade 1 está baixa. A igrejinha aqui está legal. Depois eu vou dar uma incrementada nela, né? Para fazer uma igreja maior. Será que tem como dar um upgrade nessa ponte para pedra depois? Acho que vai ser interessante. Acho que vai ficar legal. Estamos com muito recurso. A comida está faltando um pouquinho. Deixa eu ver a parte do trabalho. A bancada de mercadorias está faltando. Coletores. Estava faltando. E no mais está tudo ok. Vamos só voltar isso aqui para pão. Peixe e frutos. Ok. Mesma coisa a gente faz aqui. Aqui eu vou colocar como pão. Beleza. Vai ficar legal. E essa área aqui. Eu não sei se eu poderia colocar uma ponte de madeira passando pela água. É, poderia. Ficaria estranho, né? Mas... Para cá. É, ficou um pouquinho estranho. Mas quero ver quando isso aqui já ficar construído, né? Ficar pronto. Que vai demorar. Vai demorar muito. Muito, muito, muito. Mas economicamente estamos indo bem. Aproveitar e já comprar. Mais um território aqui. Isso. Estão gastando dinheiro bem. Construindo uma torre de menagem. Isso vai demorar. E bastante. Meu caro Lorde. Vamos ver. A padaria está funcionando? Está ok. Só a felicidade mesmo que está bem ruim. Teria que melhorar isso aí, né? Como que eu vou conseguir melhorar? Está faltando comida e cerveja. Ah... Cabana do carvoeiro? Não. Moinho de ver. Ah, eu preciso fazer cerveja agora, né? Acho que dá para fazer. Alfaiataria. Tem uma fazenda de trigo. Cabana do carvoeiro. Mina de ferro não tem. Alfaiataria. Eu acho que eu não construí uma, né? Construí? Não. Alfaiataria teria que ficar mais para cá. Inclusive, a gente pode fazer um armazém por aqui. Ok. Uma alfaiataria para cá. Um armazém aqui. Vai ficar legal. Cabana de tecelão não vai precisar. Padaria também não. Depois a gente vai pensar nessas fundições de ferro. E por aí vai. E o que mais a gente tem? Tem a parte da mansão. Ok. E foi uma mansão, né? Eu não fiz a torre de... De menagem. A torre de menagem é aqui. E temos novas igrejas também, né? Nossa. Aqui vai fazer uma igreja bem da hora. Bem diferente dessa outra. Bem diferente. Isso aqui vai ser bem uma igrejinha, né? Aqui vai ser uma área bem mais trabalhada. Assim esperamos, né? Mas estamos crescendo, pessoal. Crescendo bastante. Muito dinheiro aqui. Acho que eu vou ter que comprar mais um território. Né? Ou então eu posso comprar bastante item, pelo que parece. A gente está vendendo coisas caras. E eu tenho que olhar também a parte do nosso mercado, né? Que eu posso vender algumas coisinhas no mercado. Como roupas e tudo mais. Vou dar uma olhada. Acho que não cabe mais nada aqui. Esse mercado ficou bonitinho. O outro aqui está mais simples, né? Vamos dar uma incrementada nele? Barracas de mercadorias. Não, eu quero aqui. Isso. Isso e barracas de bem de luxo. Ok, o que a gente pode ajudar? Ajudar o meu povo? Não, vamos ajudar o nosso rei. Não, o clero. O clero acho que vai ser menor. Aqui eu não posso desbloquear ainda. Preciso chegar em plebeu. E aqui também não, porque eu preciso de esplendor, né? Esplendor são essas construções aqui que a gente já está fazendo. Que vai melhorar muito a parte da beleza, né? O esplendor seria isso aí. Vamos voltar aqui. Eu quero colocar a tenda. Nessa área, eu posso anexar ela aqui. E bens de luxo aqui também. Beleza? Beleza. Vou colocar uma tenda verde dessa vez. Ok, iniciar a construção. Muita coisa para construir. Vender bens, roupas, né? A gente ainda vai produzir roupa. Ainda tem que construir a alfaiataria aqui. Ok, tem muita coisa para construir. Muita coisa mesmo. E... O armazém está aqui. Isso eu vou precisar de pedras lapidadas. Que eu acho que eu não tenho ainda. Vamos colocar o armazém como prioridade. E precisamos designar o pessoal que está desempregado para construtor, né? Então vamos colocar aqui todo mundo que está desempregado. Como construtor, velho. Desempregado, construtor. Soldado, pode participar em campanhas militares. Ah, pode prevenir roubos. Legal. Isso eu não sabia, não. Isso aqui é interessante. Colocar como soldado. E... Construtor, como sempre. Mais um. Ok. Acho que as coisas já devem melhorar um pouquinho. Pelo menos é o que parece. Certo, pessoal. Provavelmente eu devo fazer isso em off. Trazer para vocês o feedback. E vamos já aproveitar e comprar mais um território, velho. Comprando muito território aqui. Aê. Comprei? Não. O dinheiro acabou. Beleza, então. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Se você está aqui, por favor, deixa seu like. Eu vou comprar o território agora. Aê. Pronto. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E é isso aí, então. Um abraço para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.